Rapaziada do meu canal, o Baby Shark aqui, Diogo Reis Dessa vez estarei mostrando aqui o vlog desse camp que eu estarei fazendo essa semana durante esses 4 dias Então já compartilha, deixe seu like aí, porque vai ter muitas novidades E depois de 10 horas viajando de São Paulo pra cá, pra Misterdã Agora a gente tem uma conexão de 6 horas, tem que esperar mais 6 horas Depois a gente vai pegar um voo de mais de 2 horas para Budapeste, Hungria Mas isso aí eu já estou acostumado a fazer, fico muito feliz Então, é novidade vindo aí, fica até o final desse vídeo, porque esse camp tá muito tirado, osso Fala rapaziada, chegamos aqui já em, não, Hungria, Budapeste Agora estamos indo a caminho, mais uma hora e 15 minutos Pra, pra cidade de Seofok, que é o nome Eu sei, graças Bom dia galera, chegamos aqui no nosso apartamento Estávamos num hotel Muito calor lá, não é muito bom, mas Os humilhados serão ser exaltados Então vou mostrar aqui o apartamento que a gente tá Apartamento bem clean Bem planejado Cozinha já Louça, fogão Aqui Acabou o controle Aqui ó Mostra aqui pra vocês Número 1, apertou Ué Pô mulher Bicha Vou apertar no meio Primeiro eu acho Ah, pode descer Pronto Opa O cara, parece que Opa Opa Tecnologia Mostra aqui Aí ali ficou largo Tá O camp é aqui do lado já Só que não dá pra ver Tem Cadê Dá pra fazer barco, dá pra fazer um monte de coisa Se tiver aqui ó Café da manhã Entra aqui no quarto do mano Não, não, não Não, não Não, mano Pô Eu falei pro Max Pô Pra gente ficar em hotel separado E aí? O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui do lado Não, não Isso é mó vacilação Qual foi? Qual foi? Tá bolado? Por quê? Não, não, não Por que tá bolado? Fica aí namorado 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 Fica aí, mano Qual foi? Qual foi? Fala galera Fala aí Mas é aí Mais difícil Meu estúdio Entendeu? E é isso Vamos juntos Merda Chegamos no apartamento de novo Ainda agora comer Que a gente vai começar daqui Três horas e meia Com o Fabrício dando a primeira aula Logo a seguida vai ter uma aula de novo aqui Muito legal Noto que eu não tô muito feliz Com o cara de som Nosso parceiro O que é, mano? Ah Você está a walker Hoje meia Baby Chega E aí 7-1 Tu acha? Não tô nada Tá mano Eu me conheço 7-1 Nunca Três balanças? Não Traz Isso aqui é um restaurante? E eles tem... Mentira É um restaurante? Não é não? Não é não? Para Ele tem todo tipo de comida Que você quiser, irmão Italiano Japão Brasileiro Britânico Não é britânico Britânico É britânico É britânico É Inglaterra É é na segunda página eu tô igual o Roger fatalidade que aconteceu aqui mano fomos no restaurante, nosso amigo deixou a gente lá falou com a mulher, a mulher deixou a gente na mesa tomou um chá de cadeira uns 30 minutos que não atendeu a gente fingiu que a gente tava invisível lá aí chegou um pessoal novo do nada já arrumou a mesa já atendeu, já fez de tudo é o que a gente fez mano, vazou né a mulher ficou triste toda a mulher a mulher ficou triste toda a mulher também fiquei triste mano que ela não atendeu a gente culpa dela né, tava lá ainda foi chamada, viu, disse que ia voltar em húngaro mas a gente não entende húngaro né aí, nunca ir mano, a gente vai pôr outro lugar aqui chegamos aqui, o cara já só foi jogar assim ó, aqui pra serote tem um cafezinho já muito bom, o cara não faz jiu-jitsu ainda aqui depois vou falar com ele ele transendeu agora, transendeu cadê a chave, cadê a chave, eu só encostar ó acabamos de almoçar agora fizemos mais compra aqui um shampoo 3x1 eu comprei um desodorante mas não chorou aí, queria porque eu só uso dove, se eu não usar dove eu vou ficar mal tá bom é, diz que o subaco dele é incessível eu tenho que usar dove aí comprou um monstro aqui pra ver se uma pessoa trabalha aí de verdade que ele diz que, eu só consigo trabalhar, tu manda um monstro então tá bom mano é 3 ou 4 ou 2 ou 1? é 3 3 3 não pô, no tempo do elevador tá não, no tempo dá uma esperada o tempo do elevador se eu vou brigar de novo, não segura aqui mano aqui pra também não, não pode vir com o dedo agora eu sei que é aqui ó que essa porra sempre apaga eu não, não, não saber se tu virasse um dedo um 6 se preparar que daqui a pouco tem trabalho fala minha rapaziada indo fazer o nosso primeiro treino agora aqui acho que o outro é da tarde estamos aqui nesse, eu acho um apartamento que eles colocaram muito bonito e eu já estou de kimono já porque eu não gosto de chegar lá e ter que me trocar e tal eu gosto de já chegar já pronto até porque é bem aqui é do outro lado 5 minutos andando aí volto pra casa mais tarde tem mais um treino que vai ser no Gui então o primeiro treino agora vai ser do Fabrício que ele que vai fazer e vou estar mostrando aí também os spas as exposições que vai ter espero que todos vocês gostem aí mas não esqueça de curtir já compartilhar e se inscrever no canal aí que a gente vai estar postando tudo sobre esse camp que a gente vai estar fazendo nossa mano coloca assim pra um bom tempo e basta achar vai ter que fazer do mesmo jeito certo aqui tem que aprender Nenhuma né? Vê se não é aqui ó. Caraca, esse bicho tá muito inteligente, mano. Mano, ele tá... Tô gastando toda a inteligência, mano, só aqui, viado. Não, ele tá demais! Moleque, ele... Mano, moleque, esse bicho tá... Tu viu né? Igual como ele falou, né? Eu tava com viseira de cavalo assim... Mas, mano, depois que tu... Tipo... Não quer um fogarulho? Bota essa porra, né? Aqui o... Ingrediente secreto aqui dentro desse copo. A galera vai perguntar, o que que é isso aí, mano? Vou falar, é... Poupa de laranja. Que merda, né? Foi mais engraçado, mano. Esse dia foi mais engraçado. Papo reto. Achei que ele ia contar uma puta história irada, tá ligado? Poupa de laranja. A gente fica engraçado, ele fica rindo agora, tá viu? Caramba, olha assim... E aí, foda-se! Às vezes, tu não precisa contar a piada, né? Só conta uma coisa, nada a ver, aí a pessoa fica rindo. Tá vendo? Obrigado. Obrigado e o calma ali. Calma. Calma. Quando você vê que o cara tá muito... Animado assim... Tira com ele, ó. Calma. Tira a beisele. Tira a beisele. Muito bom! Dá vontade, mano. E aí, mestrão? O que é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professor? Oi, mano. Oi, mano. Oi, mano. Oi, mano. Oi, mano. Fala na hora, acabamos de chegar aqui no camp. Chegamos cedo, porque três e meia é abertura, quatro horas é o Fabrício que dá aula. E... O pessoal não tá chegando aí, mas eu creio que vai ter muita gente. Na minha contagem, mais de 100 pessoas. Mas... É a tua contagem. Vamos que vamos. É a tua contagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda sessão de treino agora, no Gui. Eu acho que não vai dar muita gente não. O cara deve ter corrido, mano. Pouca gente no treino? Vamos voltar a gravar sempre. Bora voltar. A câmera me grava, velho. Sei lá, é um cara aí. Tá, 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 tá. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é, pessoal? E aí, professor. Agora. Beleza? Agora. Tchau. Tchau. Aqui também, ó. Tá frio, mano. Vamos lá. Já? Já? Aí, 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 só a gente, só a gente, só a gente, só a gente aqui, ó. Meia lua. Eu fui fazer que guarda, né, aí o cara me virou assim, eu fui de cabeça, né, quase que eu fico... E aí 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 Obrigado. 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 Agora eu indo pra casa, ajudar esse monstro aqui, o Ramondino, que ele não consegue... O dorsal dele tá gigante. Mas é isso aí, indo pra casa agora, descansar, comer, e amanhã é nóis de novo. Até chegar em casa, e amanhã tem mais porrada. E chegar em casa agora. O que foi, Jogo? Tá com dificuldade de abrir a porta. Tá conseguindo verão. Verão! Verãozão, gente! Que é verão, tá? Tá foda. Quer verão na Europa? Para de gritar, cara. Tudo grito, ó. Tem gente aí do lado, pô. O bagulho aqui não é nem fechado, ó. Tem gente aí agora. Se derrubar, pode vir, mano. Tá errado, caralho. Acho que eu te pego na porrada aqui, tá tudo, hein? Tenta forte, tenta forte. Você vai brigar de novo, mano? Tenta forte. Não acredito, não briga não, pô. Tenta forte, mano. Tenta forte, mano. Tenta forte, mano. Tenta forte. Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego, porque o chão sobe o vovô adorzada, tá? Tenta forte, cara. É moreno aqui, tá? Olha aqui. Olha o outro aqui. Tudo grado esse caralho também. Agora eu xingar os outros aqui, né? Ah, tá gravando. Leva lá. Fala esse xingo até o corrente. E a broca? Vai ser um pêssegueira. Pêssegueira. Quer fazer uma broca agora? Vai ser uma pêssegueira ali. Pêssegueira. Pêssegueira. Relaxa, cara. Tá chegando agora. Tá chegando, né, Gil? Mas vamos aqui, ó. Quando você for comer, eu sempre lave, tá? Eu não lavei. Chegou aqui a broca, chegou aqui a broca. Que é barbe, que é barbe. Agora vem a broca aqui, ó. Um pra mim. Um, dois. Um pra vocês. Um pra vocês. Ai! Pode mostrar aí o que que veio, meu amigo? O que que veio aqui? Nem sei que veio. 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 Comida típica daqui. Quebabe. Frago. Salada. Batata frita. Acho que tem arroz atrás. Deixa eu ver. Nem sei. É isso, minha rapaziada. Chega o expediente de hoje. A manhã tem mais. Tamo junto. Fiquem com Deus. Não esqueça de... Se você gostou desse vlog, não esqueça de compartilhar. Comentar muito. Comentar muito. Com muitas sugestões. Muita aí... Sugestões. Deixa seu like. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.